O pessoal é onde vai dar conta, né? Nós vamos mostrar aqui, fazendo uma mentoria aqui com a Ana. Porque tem gente, às vezes, tem umas dificuldades. A Vânia não tem muita dificuldade ali, não. As pessoas têm dificuldade de fazer online, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que a Vânia vai configurar ali o site dela no Google Forms. É um site com a máquina que a gente faz aqui, da máquina via rata. Vânia, compartilha a tela aí para nós. E eu vou te mostrar um caminho. Como é que você vai buscar isso aí dentro lá da nossa plataforma Oportunidade Empreendedora. Olha que interessante. Você clica aí. Pode entrar na plataforma. Entra na plataforma. Olha só, gente. Você vai acessar a plataforma. Agora, você vai clicar, Vânia, em equipes. E depois você vai achar a equipe máquina via rápida. Procura o máquina via rápida, porque você tem várias equipes, né? E quem tem só uma, a máquina via rápida, já clica isso. Clica nela direto. Olha que interessante. Você tem aí, fica quietinha nessa tela. Você tem apresentação, vídeo, páginas e produtos. Tem gente que vai ter só apresentação. Tem gente que vai ter apresentação em vídeos. Cada um recebe de um jeito. Mas quem é no seu caso aí, quem está no seu caso aí, que tem acesso, que ganhou o acesso a essa máquina, vai estar aí numa apresentação. E olha aí, desce um pouquinho aí para você ver. Está escrito aí assim. Pode descer. Site para captura de contatos. Está vendo? Então, onde que tem escrito site para captura de contatos? Para algumas pessoas vai ter quatro itens, para algumas pessoas vai ter três. O importante é chegar em site de captura de contatos. E você está vendo esse bit ali, site máquina via rápida oficial? Isso. Aí, você clica nisso. Copia ele. Seleciona ele, copia. Eu sugiro, gente, copiar ele. Copia ele, o endereço do link. Pode também clicar nele. Mas por que eu estou pedindo para fazer isso? Porque eu não sei se você vai estar aberto com a sua conta do Google Ads já certinha. O ideal é fazer aquilo ali. Vai, né? Pode fazer também. Dá um clique lá para nós nele. Clica nele. Clica nele. Vamos ver onde que ele vai parar. Deixa eu ver o seu caso, onde que ele vai parar. Ele parou do lado aí que tem a sua conta do Google Ads ou ele parou em outro Google, outra conta de Google seu? Do lado. Ele parou do lado? Porque eu não estou vendo aí a dessa plataforma. Eu só estou vendo o visão geral. Mas é do lado, né? É do lado. Eu estou com duas páginas aqui abertas. Ah, então está bom. Então, o que acontece? Uma com o formulário e a outra do visão geral. Na verdade, essa que abriu aqui é a que eu estava lá na oportunidade empreendedora. Ah, então é bom. Então, vou dar outra dica para vocês. Está vendo, gente? Quando a Vânia clicou ali desse jeito, o que acontece? Já abre a página, a máquina via rápida. E por isso que eu estou falando que é uma mentoria. Porque, às vezes, na aula, a gente ensina o passo a passo e vai seco, né? Aqui são dicas do que pode acontecer. Clica lá em cima agora naquela setinha, Vânia, para voltar. Nós vamos voltar lá na nossa plataforma, lá na equipe Máquina Via Rápida. Clica aí. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Está vendo aí onde está o Bitly? Vai nele, é isso. Clica agora, a mãozinha está assim. Clica com o botão da direita e abrir em uma nova guia. Não, abrir em uma nova guia, isso. Sabe por quê? Porque agora você abriu ele em uma nova guia e ficou, continuou aberto. O site está aberto, está vendo? A oportunidade empreendedora está aberta. Agora você clica lá no... Isso. Olha só, gente. Você faz isso. Eu vou dar uma... Volta lá, Vânia. Pura meu oi, não. Aí você fica aí, você vai fazer isso. Então, aí você está já na Máquina Via Rápida. Só que agora você vai pegar essa Máquina Via Rápida e não vai usar ela do jeito que está aí. Senão, quem vai ter benefícios aqui sou eu, tá? O que você vai fazer? Você está vendo lá em cima que está escrito lá, edit. Então, você não vai mexer em nada ali. Nada, nada, nada. O que você vai fazer? Tem três pontinhos do lado enviar, Vânia. Do lado superior aí. Tem três pontinhos. Clica nele. Você não faz nada antes de fazer isso. Tem que ser isso aqui primeiro. Vai em fazer alguma cópia. Clica aí. Fazer alguma cópia. Pronto. Agora, você está vendo aí que ele está empreendedora e escrito oficial? Clica nele aí para nós. Clica nele. Isso. Clica aí dentro. Não, não. Clica lá no empreendedor. Isso. Clica aí no empreendedora. Vai naquela palavra oficial. Leva a setinha até lá na palavra oficial. Depois do oficial, você dá um tracinho. Depois do oficial, você dá um espaço tracinho. Ou só tracinho. Você que sabe. E coloca a sigla do seu nome. Duas primeiras siglas do seu nome. Tá bom. Só para saber. Agora, vai lá no início da frase. Vão lá no início da frase. Aí, que legal. Você vai lá no início da frase e vai deletar esse cópia de. Vai deixar... A frase começa. É verdade. Deleta o cópia de e deixa no é verdade. Isso. Pronto. Agora, você pode dar um ok. Você pode dar um ok. Pronto. A sua máquina está pronta. É essa aí. Essa é a sua. Se você subir um pouquinho aí, você vai ver. Levanta um pouco. Você vai ver que está lá escrito Banner Gomes. Que é o WG. Está vendo lá? Isso. Agora, o que você vai fazer? Clica lá na... Você salvou. Na original. Clica lá na original. Clica aí na original e fecha. Clica nesse xizinho aí para fechar. Não. Aí. Pronto. Agora, você está com a sua máquina. O que nós vamos fazer agora? Você vai clicar nessa negócio de tinta aí. Esse... Você quer dar arte plástica aí? Esse troço aí que eu esqueço. Paleta. Paleta de cores. Clica nela. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trocar a imagem. Nós vamos trocar a imagem. Você não vai usar essa máquina via rápida. Você vai trocar essa imagem. Porque senão fica todo mundo escrito máquina via rápida. E não precisa estar escrito máquina via rápida. Então, clica aí em imagem, Vani. Você clica aí em imagem. Se você tem uma imagem bonita. Uma imagem para negócio que você quer colocar. Você vai e busca no seu computador. Você clica ali em fazer upload. Clica lá em fazer upload. Aí, vai clicar ali em procurar. E vai lá na imagem que você tem. Caso você tenha. Não precisa de fazer isso agora, não. Caso tenha. Clica lá em cancelar. Caso você tenha, você faz isso. Caso você não tenha, você clica lá em temas. Deixa lá em temas. Clica em temas. Que é o que já estava. Aí, você pode escolher um aí. Você pode escolher qualquer tema aí que você quiser. Ou um tema que tenha a ver com o negócio. Ou que te agradar. Você não vai colocar um que... Por exemplo, tem uns lá de festa. Uns negócios assim. Não vai pôr, não. Mas, põe alguma coisa que... Você pode testar. Insere esse aí. Você escolhe algum. Só que esse aí, um lápis, ele não... Pegou muito com aquele negócio de empreendedor, né? Então, é... Vou voltar lá. A não ser que você tenha um negócio que é muito voltado para lápis. Mas, é bom, uma coisa mais gênica. É, é. Então, você pode escolher, tá, gente? Aqui, você não vai escolher o que nós estamos escolhendo aqui, não. Você tem que escolher outro. Estou dando um exemplo para vocês. Pode ir aí. Trabalho de escola, tá vendo? Pode ir em ilustrações. Você vai e clica uma coisa que fica uma imagem bonita e põe. Ô, Vânia, você tem uma salva lá que você quer... Você quer escolher uma daí ou você vai... Você tem alguma pronta lá que você quer escolher? É, eu vou escolher essa daqui. Depois, eu vou colocar uma tela minha. Ah, tá isso. Então, gente, você pode fazer o que a Vânia está fazendo. Você escolhe uma que está aí, ó, para você iniciar, tá? Pronto. Tá aí, bom. E aí, ó, já está salvo, tá? E depois você vai lá, pega uma imagem que você gosta e volta aí mais outro dia, ou no mesmo dia, volta aí e troca, tá? Mas faz assim para você já não ficar com a mesma tela de todo mundo. Por quê? Para evitar do Google achar que todo mundo está fazendo a mesma coisa e ficar dando bloqueio. Pronto. Trocou a foto sua que foi nacionalizada? Você põe o que você quiser aí, tá? A imagem que você quiser. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos pegar... Já está pronto o seu site. Não precisa salvar, não precisa nada. Isso é a sua máquina. Ô, 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 Bânia. É, clica no xizinho aí. Isso. Pronto. Agora, dá uma rolada para baixo aí. Dá uma rolada para baixo. Só para o pessoal ver o que tem aí. Está vendo, gente? Ó, ó. Desce. 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 Pode descer. Aqui. Pronto. Ó. Aí. 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 Pode descer. Ó. Pode descer. Pronto. Aí, ó. O que vai acontecer agora? Está vendo nessa sessão 3 de 3? O que você vai fazer nessa sessão 3 de 3? Clica nela aí para nós, né? Você vai fazer o quê? Você pode. Lá no... Está vendo que tem um link aí embaixo? Tem um link aí abaixo. Está vendo esse link aí? Então, você pode manter esse link aí se você quiser. Só que se você manter esse link aí, o que acontece? Quem mantém esse link, aí é o link que está... Esse link aí está vendendo o acesso à máquina via rápida. Só que você não vai ganhar nada com isso. Por quê? Porque você está divulgando o link do produtor. Não é o seu link. Você pode fazer o quê no lugar desse link aí? Você pode, por exemplo, colocar aí o link do seu WhatsApp. Você pode pegar um link do seu WhatsApp e colocar no lugar desse link. para quando as pessoas... A pessoa vai lá e fala assim... Ah, eu quero... Você quer que uma pessoa entre em contato com você, para você apresentar o seu negócio. Você vai aí e coloca o link seu do WhatsApp. Se você tem um site, você já tem um site de alguma outra coisa, do que você quer promover, você vai lá e coloca o seu site aí. Ô, Bânia, clica no... Depois do E aí, coloca um S aí para nós, antes do E e o PI. Coloca aí, coloca um S aí para nós. Isso. Aí o que acontece? Volta lá de novo, né? Isso. Aí. Então, gente, você pode colocar o link que você quiser aí, o que você quiser divulgar. Você quer divulgar a sua loja? Você coloca aí. Você quer divulgar o seu comércio? Você coloca aí. Você quer divulgar o seu salão de beleza? Você coloca aí. Você tem que colocar o link aí do seu WhatsApp ou o link do seu... Como é que eu te falo? Ou o link do WhatsApp seu ou você coloca o site do seu negócio, você coloca lá do seu delivery, você coloca lá da sua marmearia, do seu salão, da sua soveteria, da sua padaria, da sua oficina mecânica, do seu consultório dentista. Sei lá o que você vai fazer. Você pode colocar o link seu aí que você vai estar trazendo empreendedores. Ela é para isso. Então, ela é para qualquer tipo de negócio, gente. Isso é para qualquer tipo de negócio. Agora, vai que você... Vai que você deseja ter uma máquina... Aí você já tem sua máquina. Essa é a sua máquina. Você vai colocar seu link. Uma vez que você colocou o seu link aí, lá dentro do curso, lá dentro do curso, do método máquina via rápida, vocês já viram que lá ensina como é que você vai colocar o seu link aí. Lá ensina. Lá ensina a gerar o link do WhatsApp. Lá ensina tudo. Só que tem um detalhe. Você pode deixar o link da máquina via rápida aí também, só que para isso, você tem que ter acesso a ele. Aí já é outro detalhe. Aí você vai precisar ter o acesso a esse link. E dentro aí da máquina via rápida, se você está lá dentro, está dentro da máquina via rápida, lá já vai te mostrar como é que você faz para ter esse acesso automático. Se você não está dentro da máquina via automática, da máquina via rápida lá, porque talvez vai que esse conteúdo aqui já está gratuito aí para vocês, aí o que você vai fazer? Primeiro você tem que ter acesso à máquina via rápida. Depois que você vai ter acesso à próxima etapa, de como que você pode ter uma outra máquina, vou falar com você, ser uma máquina automática, que não precisa chegar no seu WhatsApp, não precisa chegar no seu site, ela já chega lá automática, vendendo para você o quê? A máquina via rápida. A máquina via rápida. Mas para que eu vou vender o custo lá da máquina via rápida? Porque esse é arrecado. Você já pode usar a sua aí para o seu negócio, e você pode salvar uma outra cópia dela aí colocando para a máquina via rápida. Se você vende a máquina via rápida, o que vai acontecer se você vender a máquina via rápida? Você vai ter uma comissão. Com aquela comissão, você ganha um dinheiro que já ajuda para você pagar os anúncios do seu negócio e do negócio máquina via rápida. Eu que for. Olha aí que legal. Então é por isso. Então, Bane, no seu caso aqui, o que nós vamos fazer agora? Então, gente, sobe, pode subir. Aí eu já considerei que vocês trocaram o link. A gente conta que a Vânia também trocou aqui já o link. Sobe tudo aí, Vânia. Só que tem um outro detalhe. Se a pessoa comer mosca nisso aí e não clicar, vai ter uma outra opção. Vânia, vai lá no configurações. Clica em configurações. Aí, clica em configurações. Olha que legal. Aí nesse configurações, Vânia, clique em apresentação, nessa setinha do lado de apresentação. Aí, olha que interessante. Desce, desce. Está vendo que tem uma mensagem aí? De antemão, já lhe desejamos todo sucesso. Clique no link. Aí, o mesmo link que vocês colocaram lá, seja do WhatsApp, o mesmo link que vocês colocaram lá, você vai colocar ele aí, porque se a pessoa esqueceu, ela comeu mosca naquele, ela vê isso. Clique em editar, Vânia. Clique em editar. Clica dentro desse retângulo aí agora. Clica aí dentro e leva até lá no link. Vai até lá. É. Aí, gente, é só clicar na setinha da direita, assim, que vai indo para lá. Vai indo, ó. Está vendo? Vai indo, vai indo, vai indo. Olha o link ali, ó. Então, o que você vai fazer? Caso você, caso você vai colocar o, vai colocar o seu link, que é lógico que você vai colocar, você seleciona esse link todinho, seleciona ele, seleciona ele, seleciona ele todinho. Aí, é, é, copia ele aí, dá um CTRL C nele aí, Vânia, só para nós fazermos. Você seleciona ele, tá? Seleciona ele, todinho. Você copiou, Vânia, já? Já. É, deleta ele aí agora. Deleta. Não, deleta, deleta. Deleta ele. Isso. Deletou, está vendo, gente? Aí você deleta e cola, aí você vai agora, você vai colar o seu, tá? Cola aí de novo, Vânia, que é o mesmo, né? Pronto, a Vânia colou o mesmo, gente, porque está o dela ali. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra estratégia que tem aqui. Caso você, caso você, o load é tapa, tá? Quem sabe você, é, quer ter acesso aí, é, a próxima etapa. Então, Vânia, o que nós vamos fazer agora? Clique em salvar aí, clique em salvar. O link que está lá no, naquele lugar lá é o mesmo. O que nós vamos fazer agora? Isso aí, ó, eu estou ensinando vocês como é que você vai trocar o link que está aí pelo seu, tá? Ou você põe o link que você quiser. Agora, o que eu vou mostrar aqui, Vânia? Vamos lá na sua plataforma, Oportunidade Empreendedora? Pronto. É, é, sobe aí, sobe aí. Olha que interessante. A Vânia, ela já tem acesso à próxima etapa, que é a máquina, que ela ganhou de bônus um processo, que é um sistema, gente, ela ganhou, não é só a máquina, ela ganhou um sistema com CRM, com máquina, com site pronto, com um funil de e-mail, a cacetada de coisa. É, o que nós vamos fazer agora, Vânia? Você vai clicar aí pra nós, tá? Em, é, clica em páginas, clica em páginas. Clica em páginas. É, a sua já tá configurada, tá? A sua já tá configurada. Mas você que não tem a sua configurada, é simples, nós não vamos fazer aqui agora, não. Aí já é outro, depois a gente vai mostrar. É só clicar naquela engrenagemzinha ali, só mostra a engrenagem, não precisa clicar não, Vânia? É só clicar nessa engrenagem aí, você configura o seu site, a gente fala menos de cinco minutos, mas na verdade você configura ele, não dá nem quarenta segundos. Seu site tá pronto, tá? O site tá, o site tá pronto em seu nome, com o seu telefone, com os seus dados, tudo, tá? Outro detalhe que a gente tem, clique em vídeos ali, o vídeo que tá ali ainda é outro, mas a gente vai trocar ele, clique em vídeos aí. Vai ter um vídeo aí que ensina você a fazer. Essa aí já ensina a fazer, tá? Mas eu vou pôr um outro aí também, agora mais atualizado, que vai ser praticamente igual, só não vai ter escrito aquele, talvez não vai ter escrito posse ali, tá? Vai ter um vídeo ali que ensina, e clique em produtos, Vânia. Clique em produtos. Esse produto, aí não precisa clicar na máquina. E esse produto, aí é só a máquina, é o seu curso, onde vai te ensinar tudo. Esse aí, é o seu curso, onde vai ensinar tudo, tá? É muito legal esse detalhe aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Você viu que você recebeu tudo que você precisa num lugar só? É, vamos fazer uma outra jogada aqui agora, ô Vânia, agora vamos, clica lá pra nós, em produtos, lá em cima lá, lá em cima lá, produtos lá em cima. É, aí não mexe ainda não. Tá vendo que ali tem adicionar ou editar, que alguns vão ter isso, outros não, e tem meus produtos, né? Mas antes de você clicar em meus produtos, clica na máquina via rápida aí, clica na máquina via rápida aí. É, só que pode clicar nela, aí. Tá vendo aí, ó? Você pode entrar naquele caminho que eu mostrei pra vocês, mas aqui é mais rápido, ó. a Vânia tem descrição, comissões e link de divulgação. Você provavelmente não vai ter isso tudo aí, o seu só vai ter talvez descrição. Por quê? Porque você não é um afiliado da máquina via rápida. Pra você ser um afiliado da máquina via rápida, vai ser necessário você passar pra próxima etapa, tá? que lá dentro do curso máquina via rápida te mostra como é que é, tá? Aí dentro te mostra como é que é. Então, a Vânia já é uma afiliada. Como ela é uma afiliada, aí ela tem, ó, clica lá, ó, tá vendo, ali hoje, hoje, nesse momento, tá mostrando R$ 97, pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, tá ali R$ 900, não vai estar R$ 997, mas talvez tá ali R$ 497, tá? Pode ser que vai estar R$ 497, ou R$ 697, não sei, tá? Ou R$ 197, é por aí. R$ 97, é isso, dificilmente você vai encontrar esse R$ 97 de novo, não sei ainda, tá? A gente tá pensando como é que vai ser. Por causa dos custos, tá, gente? Mas você vai ter uma comissão, clica lá, de 31%, clica lá agora em comissões, palavra comissões, mano, olha que legal, comissões, 31%, é, ela fala ali, liberado em sete dias, gente, libera em sete dias, por quê? Porque as pessoas têm garantia de sete dias, porque se a pessoa devolver, aí você não tem comissão, mas não quer dizer que passou sete dias, você recebe o dinheiro, não, a partir do sétimo dia, você já sabe que você vai poder receber, porque não tem como mais devolver, a pessoa não pode mais reclamar, tá bom? Mas o pagamento, provavelmente, é após os 30 dias, porque tem que compensar, vai que a pessoa comprou no cartão, né? Então tem que compensar, tem que receber o dinheiro, para depois você receber, tá ok? E aí um detalhe é o seguinte, o que é que vai acontecendo com esse receber? Depois você vai ver lá o tanto que você tem para receber, você solicita o saque, e já vai ter o negócio normal, lá dentro, depois você vai aprender isso. Clique em links de divulgação. Olha que legal, links de divulgação. A Vânia tem ali, o link dela da página de vendas, e o link dela de checkout. Aquele link da página de vendas, é o mesmo que parece que é igual para todo mundo, mas não é. Por que que não é? Porque na hora que a pessoa entra nesse, no link da página de vendas, da Vânia, quando ela entra lá na página de vendas, o que que acontece? Ele tá indo para o link de divulgação da Vânia, ou seja, a comissão daquela vinda ali, vai ser para a Vânia. Se pegar o link de checkout ali, copiar esse link de checkout, vai ser para quem? Para a Vânia. Vânia, salienta para nós esse checkout, esse link de checkout, salienta ele para nós, seleciona ele todinho aí, clica com o botão da direita, e abrir uma nova guia. Olha o que que vai acontecer. Abrir uma nova guia. Aí ele vai abrir uma nova guia. Olha aí, se abriu, acho que abriu, não abriu? Você clicou para abrir uma nova guia? Ah lá, abriu, olha lá em cima, lá em cima. Abriu. Abriu lá em cima, lá do lado esquerdo, lá do lado esquerdo, tem um símbolozinho de infinito, lá em diagonal, duas argolinhas, clica nele, lá em cima. Talvez o negócio do zoom pode estar tampando a sua frente, mas eu estou vendo aqui. Clica nele lá em cima. Aí você está perto dele? Não, aí. Aí, está vendo? Máquina via rápida, de gerar contatos infinitos. Desce aí, Vânia, desce. Aí, a pessoa vai pagar, está vendo? Ela vai pagar, se o preço estiver nesse aí, na época, esse aí. Mas está vendo que o link de checkout lá em cima, ele tem lá 9D64EFC. Esse link aí, aquele link que está lá no final 24, ele gera esse link de afiliado aí para Vânia, mas não é esse link que a Vânia vai usar, é sempre aquele lá, ele sempre vai... Ou seja, sempre que a pessoa clicar na máquina da Vânia, quem vai receber a comissão é a Vânia, não tem como ela... Mas para a Vânia receber a comissão, é porque ela adquiriu a máquina via rápida e ela adquiriu a próxima etapa, que é a surpresa que nós vamos ter. Uma surpresa que está sendo lançada aí. Aí, uma surpresa que está sendo lançada, que a gente vai estar mostrando já em breve para vocês. E aí, se você está vendo que talvez já tenha tido essa surpresa e talvez não. Nesse momento que nós estamos testando aqui, não teve. E a gente está gerando contato com força, vocês vão ver. Pode fechar aí, Vânia, pode fechar o... Pode fechar aí. Pode fechar aí. Volta lá na oportunidade de empreendedor. Eu não vou precisar de ensinar as próximas etapas, porque não que as próximas etapas vocês vão aprender lá dentro do curso. O que a gente vai fazer? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Eu mostrei para vocês como que você vai pegar o seu link de divulgação, o seu link de divulgação da máquina. Via rápida, mostrei isso. Outra coisa que nós mostramos, como que você vai configurar a sua máquina. Sua máquina. No caso da Vânia, como ela está mais avançada, ela vai ter o quê? ela tem... Volta lá em Equipes, Vânia. Clica lá em Equipes de novo. A Vânia, como ela está mais avançada... Ela está aí, está em Equipes. Deixa eu ver aí. Clica aí. Isso. Clica aí. Como a Vânia está mais avançada, clica lá em Páginas, Vânia. Clica em Páginas. Você provavelmente não tem páginas, porque você está lá na máquina via rápida. Mas vai que você está na máquina via rápida e já está na próxima etapa. Que é surpresa que eu não posso falar que é ainda, mas é sensacional. Se você já está nessa fase da máquina automática, que é o sistema automatizado, o que você vai fazer? Fica de trabalho 24 horas sozinho para você. Você ganha dinheiro dormindo? Você quer ganhar dinheiro dormindo? É simples. Clica na engrenagenzinha aí, Vânia. Olha que legal. Clica na engrenagenzinha. Clica em engrenagenzinha. Aí, quando clica na engrenagenzinha... Vou ensinar aqui de uma vez que eu não aguento, não aguento, não aguento. Vou mostrar na aventura. Aqui, vocês viram que tem escrito lá nome completo. A Vânia já colocou. A Vânia é Gomes. Não precisa dela escrever de novo, mas já está lá. Você vai pôr o seu. Onde tem nome completo, você põe seu nome completo. Onde tem escrito o primeiro nome... Onde tem escrito Vânia é Gomes, você vai pôr seu nome. Lá não vai estar a Vânia é Gomes no seu. Vai estar lá ou em branco ou outro nome, você vai pôr o seu. Onde tem escrito o primeiro nome, do lado direito, você vai pôr o seu primeiro nome. Onde tem e-mail, você vai colocar seu e-mail. Onde tem celular, você vai ter que pôr seu celular. Onde está o WhatsApp, você coloca o seu WhatsApp. Agora, desce aí. Agora, onde estão essas páginas aí? Você pode deixar essas aí, se você quiser, que é as páginas que já é da plataforma, você pode deixar, não tem problema. Ou você pode colocar seu Facebook, você pode colocar seu Instagram, você pode pôr seu YouTube. Se você tem, você pode colocar. Se você não tem, pode deixar o... Pode deixar esse aí mesmo, porque esse aí não é para vender, é só para avisar que tem um site. Agora, vocês estão vendo ali onde tem seu link de patrocinador. nesse lugar aí, que você vai colocar, já está aí o link da Vânia, o da Vânia já está aí, não precisa de a gente colocar de novo. Aquele link que a Vânia pegou lá, link de divulgação, o link de divulgação da Vânia, ela fez o quê? Ela pegou ele e trouxe para cá e cola aqui. Você vai colar o seu link de divulgação aqui. Isso aí a gente está ensinando lá dentro, tá, gente? Dentro do treinamento a gente ensina a fazer isso, tá bom? Mas, aí o que vai fazer? Vai clicar em atualizar configurações, pode até clicar aí, Vânia, atualizar configurações. Ó, ó, Vânia, é deletar esse, vamos deletar ele para o pessoal. Deleta o que está aí, deleta. Vai estar outro número para o pessoal, mas deleta esse. Deleta ele, pode deletar ele. Esse? É, deleta. Cola o seu aí agora, cola o que você copiou lá, só dá o control, olha lá, né? Ó, aí está o, aí está vendo? Aí deleta, não é esse, então deleta, né? Deleta, só para o pessoal, né? Vamos ajudar aqui. Volta lá na, equipes lá, lado esquerdo, lá equipes, volta em equipes, aí ó, você vai clicar aí em produtos, ó gente, é só fazer isso aqui, produtos, já que é uma mentoria, máquina via rápida, na máquina via rápida, aí, link de divulgação, copiar página de checkout, não, página de checkout, página de checkout, aí lá, está vendo aqui, ah, está vendo um quadradinho aí, azul, esse aí, clica nele, isso, não precisava nem selecionar, se você clicar nele, não precisa nem se selecionar, volta lá agora, lá na sua configuração, do lado direito, a sua volta lá, onde você estava, né, no lado direito, lá em cima, lá em cima, lá no, lá no, lá onde você estava, né, aí, volta aí, clica aí, olha que legal, e cola, cola, pronto, aí ó, atualizar configurações, gente, a Vânia configurou o site dela em menos de cinco minutos, na verdade, não dá nem um minuto, atualizar configurações, vai lá em cima, vai lá em cima, ele fala que está pronto, agora você clica em publicar, clica em publicar, clica em publicar, ou seja, está publicado, né, a máquina automática da Vânia, gente, a Vânia não precisou, não precisou aprender, construir página, construir site, construir funil, ela não precisou aprender nada, olha que legal, Vânia, agora, dá uma rolada aí, para o pessoal ver, olha que legal, está pronta a sua máquina automática, pode ir rolando, pode ir rolando, está pronta, pode ir rolando, pode ir descendo, pode ir descendo, está pronta a máquina automática da Vânia, a gente, pode descer, pode descer, está pronta, está prontinho, ó, ó, viu, pronto, é, por curiosidade, Vânia, clica nesse fale pelo WhatsApp, clica no fale pelo WhatsApp, só por curiosidade, não, lá embaixo, clica aí, só por curiosidade, clica aí para nós, esse WhatsApp é o seu? É, é o meu, foi para o WhatsApp da Vânia, está vendo? Não precisava de clicar, era só para, pode fechar, não, eu não cliquei, não, foi sozinho, é, não, nem precisava não, tá, mas já que você clicou, eu quero que você volte lá na, não precisa abrir, não, pode voltar lá na, na outra página, é isso, é, isso, pode clicar em voltar, se você quiser, isso, é, aí, é, sobe, sobe agora, sobe, sobe um pouquinho, opa, desce não, devagar, sobe, desce, desce, aí quando a pessoa clicar, vai, não, desce, eu quero que você, no botão, quero que você chegue lá no botão, pode descer, é, é, é no botão, aí, vai, não, desce, isso, aí, você tem coisa, isso, aí, clica aí, quero garantir minha vaga, gente, a pessoa vai clicar aí, vai acontecer o quê? vai pagar, e a Vânia vai receber comissão, entenderam? É, isso vai acontecer, pode clicar lá em voltar, Vânia, tá, tá configurado o site da Vânia, ou seja, a Vânia vai ganhar dinheiro dormindo, tá, vai ganhar dinheiro dormindo, e tem uma estratégia lá, isso aí, porque essa estratégia, gente, essa é a basicona da basicona, essa aí, é só para recuperar custos, você vai recuperar o custo que você usou para investir na máquina via rata, e vai sobrar dinheiro para você, investir em anúncio, você tem uma ideia, tá, só que lá dentro nós vamos ensinar você a fazer isso, e nós vamos ensinar você lá dentro, a ter uma, nós vamos te ensinar lá dentro, a ganhar, mais de mil reais, em 30 dias, em 30 dias, você vai aprender isso lá dentro, você vai aprender a ganhar mais de mil reais em 30 dias, desde que você tenha, vai seguir as etapas que a gente vai falar lá, tá bom, nós vamos te ensinar a fazer isso, é, eu vou mostrar como é que faz isso, tá, então tá aí o site da Vânia, tá prontinho, aí o que que nós vamos fazer agora, Vânia, é, pode fechar essa página aí, clica no xizinho lá para fechar ela, clica nesse xizinho para fechar ela, é, pode clicar lá no oportunidade empreendedora, para nós ir lá em sites, pode clicar que já está pronto o seu site, né, o que que nós vamos fazer, agora você vai rolar aí, até lá na sua página da, da máquina via rápida, desce lá, quem gente vai ter só um site, ou você tem um tanto aí, que você já tem acesso a mais coisas, então pode descer lá, pode descer, pode descer, não, desce lá, desce, desce, pode descer, pode descer até chegar lá, pode ir até lá na máquina via rápida, vou chegar lá na máquina via rápida, pode dar uma mão lá, pode descer, desce lá na máquina, não fica com dó não, vai desce até chegar lá, pronto, aí ó, chegou, agora você vai pegar esse link aí, vai copiar ele, clica no botão da direita nele, clica no botão da direita nele, copiar o link, endereço do link, copiar o endereço do link, copiar, lá embaixo, copiar o endereço do link, pronto, copiar ele, vai lá no seu site agora, na sua máquina via rápida, aí que legal, vai aí na sua máquina via rápida, desce, não, clica lá em perguntas, clica lá em perguntas, clica lá em perguntas, desce, desce, agora você clica no link lá, deleta o link que está lá e coloca o seu, deleta, deleta esse link que está aí, porque esse link que está aí é o meu, deleta ele aí, clica nele, isso, você exclui ele, e cola o seu, o seu tem escrito lá no finalzinho, WG, porque lá dentro do curso, ensinou você configurar para ter esse WG, aqui nós não vamos ficar mostrando tudo, lá dentro do curso mostra, porque quem está aqui provavelmente já assistiu o curso, tem uma mentoria para tirar dúvida, ou pode ser que eu libero essa mentoria aqui gratuita, olha que legal, então agora Wanda, o que nós vamos fazer, sobe tudo e vamos lá em configurações, olha só que interessante, você vai lá em configurações, olha só que interessante, desce aí na apresentação, clica em editar, clica lá dentro do retângulozinho, vai lá naquele link, vai até o link, deleta ele, exclui ele, e coloca o seu link lá, coloca o seu link aí, olha que legal, deleta ele, cola, pronto, salva, sua máquina via rápida, está pronta, está pronta, para ficar automatizada, está automatizada, não é gente, está automatizada, a da Vânia agora, ela não precisa fazer nada, a única coisa que ela vai fazer agora, Vânia, vamos para o que mais interessa agora, Vânia, nós vamos para o início, clica naquele olhinho lá, viu gente, no olho, Vânia, fura meu oi não, nesse olho lá, tem um olho lá em cima, do lado da palheta, isso, clica nele, gente, tem que ser clicando no olho, você não pode usar o link direto lá não, você clica no olho, e tem que aparecer ali, você ter certeza que no link, está terminando com view form, olha lá em cima lá, seleciona tudo aí, Vânia, seleciona tudo, o que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar este link, vai copiar ele, você copia ele, pode ser ctrl c, tá gente, eu pode editar e copiar, o botão na direita, copia ele, Vânia, e vamos lá no seu anúncio, agora lá no Google Ads, vamos lá no Google Ads, tá, vai no Google Ads, e vai fazer o que agora, Vânia, você vai clicar em, ó, tá no seu Google, clica lá pra nós em campanhas, né, ó gente, antes de você clicar em campanhas, olha lá pra vocês verem, a Vânia já tem 1540 cliques, 32.100 impressões, gente, o custo médio da Vânia, tá 27 centavos, por clique que a pessoa tá dando, 27 centavos, gente, e tá lotado de contato, chegando lá pra Vânia, Vânia, clica agora em campanhas, clica em campanhas, isso ensina tudo lá dentro do curso, isso aí já ensina dentro do Máquina Via Rápido, tá, agora o que que nós vamos fazer, nós vamos clicar aí, ó Vânia, no extensões, né, cadê o extensão, anúncios e extensões, seleciona essa caixinha do lado do Bora Duplicar 1, essa aí, e agora o que que nós vamos fazer, você vai clicar lá, pode ser no lapisinho, ou pode ser no editar, clica no editar primeiro lá em cima, clica no editar, ó, se você clicar no editar, você vai clicar em alterar anúncio, se você clicar no lapisinho, clica em alterar anúncio aí, Vânia, vai dar a mesma coisa, tá, pode clicar aí, pode clicar de novo, clica no lapisinho, ó, se você clicar no lapisinho, vai ser o alterar anúncio, aí o que que você vai fazer agora, Vânia, tá vendo que você já tem o link seu do anúncio aí, ó gente, a Vânia já tem um anúncio em atividade, então esse aqui é pra quem tem um anúncio em atividade, se você não tem um anúncio em atividade, você vai aprender a fazer isso do zero, tá, você vai aprender a fazer isso do zero, é rapidinho, Vânia, deleta esse link que tá aí do seu site, tira esse que tá aí, gente, esse que tá aí já gerou que é tanto de coisa que a Vânia mostrou pra vocês, só, não Vânia, é só o link, você tá selecionando a URL lá em cima, tá vendo, é só o link, isso, isso aí, seleciona ele, pode fazer aí, deleta, vai deletando, e se faltar um tiquinho você deleta o resto, deleta, tenha certeza que tá vazio, agora você vai e cola, você cola o outro, né, pronto, aí ó, colou, desce aí agora, Vânia, desce, 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 ó, salvar anúncio, salvar anúncio, pronto, só que a Vânia tem dois anúncios, ó lá, ela tem o Bora Duplicar 2, seleciona a caixinha do Bora Duplicar 2, se você quer pôr em todos os anúncios, é só você ir lá e selecionar, ela vai selecionar o 2, vai clicar em editar lá, pode ser no lapizinho ou no editar, clica aí agora, alterar anúncio, tá vendo, ó, ó, Vânia, se você clicar em alterar anúncio, o que que acontece? Ele não vai, ele não, não, não aparece ali, aí você vai ficar na dúvida agora, eu passo ou não passo? Então, volta lá, dá um clique em voltar, não precisava de fazer, é, não, não, clica, clica em avançar, volta lá onde você tava, clica em avançar, tá gente, não precisa clicar em voltar, clica em avançar, tá aí, vamos parar onde que a gente tá, tá, é, pronto, você tá aí, então o que acontece, ó, o que que você vai fazer, ó, você vai, você vai clicar lá no selecionar, bora duplicar 2, seleciona ele, clica no lapizinho, tá, clica no lapizinho, pronto, aí quando clicar no lapizinho, ele vai pra URL final, tá vendo, seleciona essa URL, seleciona ela, e aqui tem, bora duplicar 2, é, bora duplicar 2, nós estamos no 2, aí a gente vai selecionar ela, cache, mas e não é, vai que é o mesmo lá, é, ó, é o mesmo, mas deleta e cola, e cola, eu prefiro fazer assim, pra não ter, não tem desculpa depois que tem errado, vai lá embaixo e salva o anúncio, é, vai lá embaixo, salva o anúncio, qualidade do anúncio, ele tá médio, você viu que depois a gente pode otimizar ele mais ainda, né, Vânia, aí é outra, outra coisa, salvar o anúncio, pronto, e esse outro aí embaixo aí, Vânia, tá desativado, né, é porque esse aqui eu tinha duplicado ele, então tá bom, não precisa, então gente, ó, a Vânia acabou de fazer o que? a Vânia já tem anúncio pronto, a Vânia já tem anúncio pronto, é, promovendo um outro funil que ela tem, ela tava promovendo um outro funil que já tá dando certo, agora a Vânia vai promover o funil que fica automático, que dá menos trabalho pra ela, qual que é o funil que a Vânia tá promovendo? É o do cliente dica, ó, Vânia, clica lá na plataforma oportunidade empreendedora, o pessoal vê como que funciona, clica lá na plataforma oportunidade empreendedora, é, sobe aí um pouquinho, é, não, é, eu quero que você clica lá na plataforma, sobe aí, sobe aí, mas sobe tudo, aí, tá vendo ali, gente, nesse funil aí, tem 30, clica aí, Vânia, clica em contatos, olha que interessante, a Vânia, ela tem ali, ó, sete pessoas interessadas, e cinco, pra ela convidar pra, pra, pro negócio dela, pra lá fazer uma apresentação, aí vai mostrando, pontuando aí, tá, isso é um CRM, isso é um CRM, esse CRM, o que que acontece com esse CRM? É, aqui, ó, você não perde tempo, se a pessoa não tá interessada, por que que você vai entrar em contato com ela? Outra coisa, às vezes você não vai nem precisar entrar em contato com a pessoa, ela já passa por todas as etapas, mas se você quiser criar um relacionamento com a pessoa ali, ajudar ela, tirar umas dúvidas dela, basta você ir ali, clica lá em convidar, Vânia, vamos clicar em convidar, clica em convidar, não, convidar, lá em cima aí, que eu não desço, a Vânia vai falar com quem? Com aquelas pessoas que estão com a pontuação, tá vendo lá, as pessoas que estão mais enganjadas, ó, nesse caso aqui, ela pode falar com todas, mas se ela não tiver com muito tempo, ela vai falar com quem? Com o Marcos, ó, o Marcos é 80 a nota dele, aí você vê, o cara tá doidinho, já querendo alguma coisa, mas ele não comprou alguma coisa, ele não comprou, clica lá pro Marcos aí, Vânia, clica no WhatsApp do Marcos, pode ser qualquer um, tá gente, mas olha que interessante, ó, ó, olha que interessante, aí, pronto, aí a Vânia vai mandar ali, vai falar com o cara, não precisa não, Vânia, volta lá, volta lá, não sei se é você que tá fazendo, mas volta lá, volta lá, não é empreendedor, não precisa não, é, é, clica em voltar, não precisa, é, é, você não precisa, tá, aí a pessoa, não a gente fala com a pessoa, a pessoa vai, aí não, tem que ficar conversando com a pessoa aqui, enquanto na gravação, né gente, então, Vânia, pode voltar lá, vocês entenderam, gente, olha que interessante desse trabalho, esse trabalho não é só isso não, tá gente, é, ele não é só, estou mostrando aqui um bocado de coisa, pra você ver como é que direciona e tal, tem os scripts prontos pra você falar com a pessoa, se precisar, que nós não vamos mostrar isso agora, não vamos entrar em detalhes, é muito os detalhes que tem, agora, com a máquina lá automática, o que que vai acontecer? A pessoa vai comprar, onde tá escrito ali, ativado, vai já estar um tanto de gente ativada, ó gente, ali não tem ninguém ativado ainda, porque enquanto nós estamos gravando esse vídeo, foi chegando aquela cacetada de gente lá da Vânia, que gera contato todo dia, então, é, clica de novo ali de todos, Vânia, clica ali de todos, gera contato todo dia, nós é que estamos testando, fazendo aqui e tal, clica lá na palavra todos, lá do lado esquerdo, né, clica aí, é todos, tá vendo, dia 22, dia 22, é lá, dia 21, não precisa, tá bom, aí já, é, só pra mostrar pra vocês, é que chega gente todo dia, ou seja, gente, todo dia chega gente, é contato todos os dias, que são qualificados, que estão querendo saber sobre o seu negócio, independente de que negócio que é o seu, tá independente de que negócio que é o seu, olha que legal, então, Vânia, seu anúncio tá pronto, de hoje pra amanhã, nós já vamos ver o que que vai acontecer, vai que é perigoso de hoje pra amanhã, além de aumentar a quantidade de leads que você tem, é perigoso de hoje pra amanhã, você já tem gente, é, pagando a máquina, trim-trim, apitando aí pra você, um trim-trim de dindinho, né, então, gente, tá bom, Vânia, acho que já tá, você tem alguma pergunta pra fazer aí, Vânia, deu pra acompanhar direitinho? Não, tranquilo, é, você explicou que eu poderia usar pra vários negócios, né, é, a única coisa que eu tenho que fazer, já estando com a máquina pronta, é só clicar lá no olhinho, fazer um outro formulário, copiar o formulário e alterar colocando o mesmo, por exemplo, eu posso ter um anúncio mandando direto pro meu WhatsApp, posso fazer um outro anúncio vendendo alguma coisa que eu tenho pra vender, posso fazer vários anúncios só trocando ali a URL, é isso? Só que é o seguinte, volta lá na, é, clica lá nos seus sites lá em cima, ó, não é verdade, clica neles, lá não é verdade, lá em cima, clica lá no seu site, lá em cima, ó, fecha ele aí, fecha esse, aí, não fecha ainda não, espera aí, olha aqui, é, clica lá em respostas, clica em respostas, à medida que os leads forem chegando, eles vão aparecer pra você aí, aí você pode olhar tudo aí onde tem resposta, vai estar uma fileira de resposta pra você ver, tá, agora é porque nós acabamos de configurar, ou você pode clicar nessa cruzinha verde aí, ó, que elas vão tudo pra planilha de Excel, tá, ela não precisa clicar não, só depois vai, aí depois vai ter, tem almas pra isso, olha que legal, é outra coisa que tem, clica no xzinho lá pra fechar, que eu vou falar pra você, como é que você faz pra outro negócio, clica aí, pode fechar isso aí, ah, fecha isso aí também, pode fechar ele, que isso aí é o que a pessoa vai receber, né, agora, é, abre, clica na cruzinha do lado direito aí, abre uma nova aba, clica naqueles quadradinhos, cheio de pontinho do lado da sua foto, clica em drive, da cabana perguntou, gente, ah, vocês nadaram de braçada agora, ó, olha pra vocês ver, gente, com uma máquina que você ganhou, você faz ela virar várias, ó, olha aqui, ó, tá vendo ali, ó, onde que tá o, tem dois é verdade, tá vendo, mano, tem esse, passa o mouse em cima, ó, WG, olha o lado direito aí, pra nós ver o que é o lado direito, não, o outro, a outra do lado direito aí, é assim, deixa eu ver o que que é, ah, essa aí é a planilha que você já tem de Excel, que você tá acompanhando, né, então, é, tá vendo o, o, do lado esquerdo, aquele WG que você salvou, ó, passa o mouse nele, vai lá nele, aí, aí, clica com o botão da direita, é, clica aí, cadê mostrar, não, é, abre ele, pode dar dois cliques nele, dá dois cliques nele, você abre ele, clica nos três pontinhos, clica nos três pontinhos, não, não é em cima, é, é sobe, tem que ser que as três pontinhas do lado, aí, ó, do lado do EMA, opa, é, clica aí, fazer uma cópia, fazer uma cópia, aí, ó, onde que tá WG, tá vendo onde que tá WG? aham, clica nele aí, aí, dá um, é, dá um espaço, dá um espaço, coloca assim, zap, aí você sabe que é do WhatsApp, ou Watts, você que sabe, eu coloco o zap, vai lá e tira o cópia, tira o cópia, se você quiser colocar o WhatsApp, pode ter também, é só pra, tá, aí ó, você vai lá e tira o cópia, a palavra é cópia, é, tá vendo, ah, tá vendo, vamos fazer o contrário, tá vendo, não é verdade, coloca aí o WhatsApp, escreve aí o WhatsApp, WhatsApp, tracinho, isso, vai lá atrás agora, tira aquele zap, quem não confunde o título, o início do título, fica diferente, e deixa o WG, isso, ok, ok, pronto, você tem outra máquina, essa máquina aí agora, o que que você vai fazer? Você vai trocar a foto dela, né, não precisa trocar agora, depois você vai trocar essa foto que tá aí, né, você vai descer, desce, vai lá embaixo, você vai descer, aí no lugar que tem esse link da máquina via rata, você vai colocar o link do seu WhatsApp, pode ser o link de um grupo, ou o link individual, convidando pra ir pro seu WhatsApp, depois você sobe, depois que você trocar aí, você sobe, pode trocar, você sobe, aí você clica em configurações, clica em configurações, desce, desce, até a apresentação, na apresentação só, desce aí, e põe o link do WhatsApp aqui de novo, você edita, não precisa fazer isso agora, você edita, e põe o link do WhatsApp aí, você entendeu? Aí você vai pôr o link do WhatsApp, aí depois, sobe, depois que você fizer isso, sobe, você clica no olhinho, clica lá no olhinho, pode clicar lá no olhinho agora, não tem problema, clica no olho, clica no olho, no olho, copia o link do olho, e cria outro anúncio, não é aqueles anúncios, a não ser que você quer mudar aquele anúncio lá para o WhatsApp, né? É. Se você quiser aproveitar aquele anúncio lá, você vai lá e tira esse link, pega esse link aí, põe no lugar daquele. Mas você pode criar um anúncio indo para o seu WhatsApp, aí você vai ter anúncio mandando para o WhatsApp, anúncio mandando o que é automático, você pode ter um anúncio indo para o cliente indica, você pode ter um anúncio indo para o crochê, você pode ter um, sei lá, você tem anúncio para todo lugar que você quiser. É só a sua máquina, você pode copiar ela, duplicar ela, tá? A gente vai ter um treinamento... Lembrando de trocar as fotos, lembrando de trocar as URLs. Lá dentro nós vamos ter um treinamento, dentro da máquina via rápida, tem um treinamento que é como duplicar sua máquina, tá? Lá tem um treinamento, que é isso aí que nós fizemos agora. Então foi boa a pergunta que você fez aí, tá? Foi boa a pergunta. Mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, Mânia, pode pode fechar lá, fecha esse... Aí volta no Google Drive, volta no Google Drive, lá no Drive. Clica lá no Drive. Ó. Tá vendo? Dá uma atualizada aí nele, clica para atualizar. Então, o que que acontece? É... Olha lá, tá vendo? O WhatsApp e o outro tá lá. É verdade, tem um... Pronto, é só colocar o título na frente ali para ficar diferente. E a foto é boa ficar de diferente. Você tá vendo que as fotos estão iguais? É bom trocar a foto. Olha lá, você já tem uma foto diferente, olha lá. Você tem uma cópia do É Verdade ali, ó, que é diferente, né? Então, é isso, gente. Olha que legal. Ah, lembrando que a Vânia tinha aquele número de gente dentro da plataforma. Vânia, cadê? Mostra pra nós o formulário. É esse formulário aí que tem um foguete aí, que é o que tem os seus leads daquele do cliente indica? Qual que é? É... Ah, tá. Você olha... Você gosta de olhar pelo Excel, né? É. Então, pelo Excel aí, olha aí, gente. Olha o tanto de gente. Vai estar lá embaixo, Vânia. Mas nós vamos lá naquele formulário ali. Pode ter lá embaixo, ó. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. 97 pessoas ali, ó. Ou 96 que estão... Bom, agora... 96. Porque tem um aqui que foi erro, tá vendo? Então, vai lá no... Vai lá no... No Drive lá de novo. Volta lá no Drive. Volta lá no Drive. Olha que legal, gente. Você pode ir na planilha, tá? Pode ir na planilha. Lá dentro em si não usam essa planilha. clica nesse cópia É Verdade aí pra nós ver, Vânia. Esse cópia É Verdade. Dão dois cliques nele. Clique em Respostas. Ah, não é ele, não. Pensei que era ele. Fecha ele. Eu queria... Fecha ele. Clica no xizinho. Mas você tem ele aí, ó. Desce um pouquinho. Você deve ter o formulário aí nele. Deve ser nem nesse aí mesmo, não é não? Cópia de É Verdade. Você não lembra qual que... Eu acho que alguma... Eu acho que eu pulei mosca em alguma configuração desse que eu alterei a foto dele. Aqui, ó. Tá vendo esse É Verdade? Passa o mouse em cima dele. Não, não, não. Aí, aí. Passa o mouse. Aí, ó. Olha lá. W, G, Respostas. Tá vendo? É. É matriz M, B, R. Máquina via rápida. Desce um pouquinho. Vai descendo. Não, vai descendo. Desce. É fácil, tá vendo? Você desce ali, ó. Desce. Vai descendo. Pode ser. Desce, desce, desce. Ó. Olha esse É Verdade aí, ó. Tá aí, matriz aí, ó. Deve ser ele. Passa o mouse em cima dele. Esse aí, ó. O outro. O outro. O outro. O outro. Aí, ó. Clica nele. Dá dois cliques aí. Deve ser esse, ó. Clica em Respostas. Olha lá. É ele, ó. Olha lá. Clica em Respostas. Tá vendo, ó. É. 96 respostas. Desce aí, professor Zé. Olha que legal, ó. Desce. Desce. Olha que legal. Olha só que interessante, gente. Olha o tanto de gente. Os WhatsApp. Aí, para aí, ó. Olha aí. Olha só. Qual das opções abaixo melhor define a sua situação? Olha lá. 35,4% das pessoas está desempregado. Olha que interessante. E busca um emprego. Passa o mouse em cima do 30,2%. 30,2% é... Sou funcionário, mas quero empreender. Olha que legal. Clica no 15... Passa o mouse no 15,1%. Sou empreendedor e busco novas oportunidades. Olha para você ver, gente. Agora, é... Passa o mouse no 9,4%. Sou um aspirante a empreendedor. Ou seja, a pessoa está querendo ser empreendedor. No outro azul aí. No outro azulzinho. Olha lá. Nunca trabalhei de empregado. E quer... Você viu, gente, como é que é legal? Desce. 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 Olha que interessante, gente. Olha como é que você vai pegando o perfil das pessoas. Praticamente, 73% das pessoas não têm negócio próprio. Nunca teve. Você já teve? Não. Poucas pessoas que têm negócio próprio. Olha como é que você pegou o perfil. Olha lá. Você tem iniciativa ou arranque? Pode ir descendo, Vânia. Pode ir descendo. Você viu como é que você vai avaliando as pessoas que você tem? Você sabe ou gosta de assumir responsabilidade? Pode descer. Pode descer. Está vendo, gente? Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Olha que legal. Olha aí. Investimento. Sobe um tiquinho. Olha que legal, gente. Olha que interessante. Todo negócio requer algum investimento. Olha para você ver. Clica no... Passa o mouse no 49% aí, no azul. Não estaria... Não estaria disposto a investir. Pois não tenho condições no momento. Olha que interessante. As pessoas que estão colocando ali, elas estão falando que elas não têm. Ou seja, gente, você já está selecionando. Você não precisa nem mexer com essas pessoas. São pessoas que estão com mais sete, ainda não estão preparadas. Aí, o que acontece? Você não vai... A pessoa não está disposta a investir. Como é que ela vai... Como é que ela vai fazer? Olha para você ver. Aí, depois, você pode promover uma opção para essas pessoas que não têm investimento. Olha lá. 24%. 24%. Até mil reais. Olha que interessante. Olha lá. Gente, 12,5% investiria acima de 5 mil. Vânia, agora volta lá em cima. Volta lá em cima. Olha que interessante, gente. Se a Vânia quiser saber individual, volta lá em cima. Ela tem dois jeitos. Um é indo naquela planilha que ela foi do Excel, tá? Está clicando naquela cruzinha verde ali que não vai precisar. O outro jeito é clicar aqui, ó. Clica na palavra individual aí, Vânia. Pronto. Ó, o individual aí, ó, desce. A Vânia consegue ver individualmente, ó. Desce, ó. Desce, 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 desce. Aí, ó. Ó, não. Sobe, sobe, sobe. Ela vai ver, ó, o nome da pessoa. Vai ver a cidade da pessoa. Vai descer. Pode descer. Ela vê tudo da pessoa, tá vendo? Ela pode ver tudo aí individualmente. Ela vê o que a pessoa respondeu. Ela vê o que a pessoa respondeu individualmente. E lá na planilha do Excel também. Então, Vânia, acho que está bom por aí. Então, acho que a gente deu uma geral aqui muito boa, viu? Essa, eu nem sei se eu vou deixar esse aqui salvo gratuito, não. Esse aqui ficou muito bom. Pode fechar aí. Talvez eu deixe, talvez não. Talvez eu deixe algumas horas. Pode fechar aí nesse xizinho aí também do Excel. O Drive. Pode, pode fechar, que você não vai usar. Pode fechar aí. Pode fechar aí. Depois eu vou... Nós vamos ter uma aula de como organizar. Aí você vai dar uma geral nesse negócio aí. Aí você pode deixar o anúncio para você ver, né? Deixa eu ver. A site, clica aí nos sites. Aí também, se você quiser. Aí você põe, se você faz, se quiser. Bom, então pode encerrar o compartilhamento aí, Vânia. Você viu aí que quando você quiser fazer tudo de novo, tem as aulas que estão lá dentro, mas se você tiver dúvida, você vem nessa mentoria aqui, ó. E faz isso. Ficou bom? Você gostou? Valeu a pena, Vânia? Tô. Sensacional. Muito bom. Aí eu te falo. Valeu a pena fazer os investimentos que você fez? Nossa, e como? Então, tá aí, gente. Eu não quero ficar de fora de nada. E agora... Vânia, as pessoas, para chegar nesse ponto que nós estamos aqui, que eu não mostrei quase nada. Eu mostrei coisa aí que ninguém tem, mas eu não mostrei quase nada. Você sabe que eu não mostrei nada. Inclusive, essa máquina por R$ 97,00, você pode falar que ela está de graça. Só que, é, ela está de graça, mas ela não vai picar por R$ 97,00, gente. É, você falou. Não vai, gente. Não, senão, né? Como é que vai ficar o leite dos meninos? Então, assim, é, por R$ 97,00 aí, gente, a gente vai fazer uma promoção aí. Tá na promoção que a gente, nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, ela nem tá vendo ainda. Nós estamos nos testes. Já vendeu porque tem gente que a gente tá fazendo teste, a pessoa compra. Mas, aqui, nesse momento aqui, era isso. A gente já tem pessoas fazendo isso, tá, gente? Testando e tal, tem bastante gente fazendo. Mas, pegar aquele boom, assim, pra liberar pro público, nós não liberamos. Nós liberamos só pras pessoas que são, que é da nossa equipe. Só da nossa equipe que tá usando e tá mandando abraçada, tá? Só que agora nós vamos liberar pra quem? Todo mundo do planeta que quiser, que descobrir que isso existe. Por quê, gente? Porque serve pra qualquer negócio. E as pessoas não ensinam a fazer isso aí. Quando ensinam, ensinam a fazer carro. Só que aqui eu tô mostrando pra vocês duas coisas, tá, gente? Eu mostrei pra vocês uma parte da máquina via rápida e mostrei pra vocês a próxima etapa pós-máquina via rápida. Via rápida, que é... Céss, como é que eu fico sabendo o que é essa próxima etapa? Pô, na hora que você estiver dentro da máquina via rápida, você fica sabendo a próxima etapa. Porque aqui eu não tô vendendo nada pra você. Aqui eu tô mostrando como é que a gente faz e que a gente consegue ajudar todas as pessoas, diferente de algumas pessoas que não ajudam assim, a não ser cobrando muito caro. Então a gente consegue ajudar. Nós estamos simplificando. Todo ser humano consegue fazer isso aqui. Até as pessoas que não sabem usar computador. Se ela não souber usar computador e não quiser aprender, pede sobrinho, filho, neto, sei lá quem, pra fazer. Quantas faz? Qualquer criança faz pra gente. Ele vai lá, assiste a aula, play, assiste, pause. Vai lá e faz. Play, assiste, pause. Vai lá e faz. Só pegar meu carregador. E tem coisas que vai ser o quê? Tem coisas que vai ser ctrl-c, ctrl-v. Você dá um ctrl-c, ctrl-v. Copia e cola, tá? Então é isso aí que a gente tá fazendo. Muito legal. Eu vou ver aqui se eu deixo essa mentoria em aberto lá no canal. Se isso aqui estiver aberto pro pessoal ou não, gente, o que vocês vão fazer? É possível, né? Você vai clicar aí num joinha, no like ou no desjoinha, no dislike, né? E pode fazer comentário e pode fazer pergunta e pode compartilhar com quem você quiser também. Pode fazer isso aí. Está sorte. Ou inscreva no canal pra receber mais oportunidades. Vai inscrever no canal, porque olha que aula gratuita. Talvez eu deixe ela aí gratuita por um período, mas depois essa aula não vai ficar gratuita. Essa aula não vai ficar gratuita. Provavelmente não, mas ela, né? Não sei. Vai ficar só pra quem tem acesso, tá, gente? Então, mas tá aí. Se você tá assistindo a aula gratuita, quem estiver assistindo aqui, eu tô ao vivo aqui agora, mas quem estiver assistindo aí vai nadar de braçada, tá? Quem tá ao vivo, tá ao vivo. Quem estiver depois assistindo gravar, aproveita. Vocês verem que é uma mentoria aqui pra Vânia, que ela tá num nível de mentoria, e ajudando ela aí a fazer, atualizando lá a máquina dela. Olha que legal. Tá aí, mas lá dentro a gente vai estar mostrando tudo passo a passo, como é que faz isso aí. Beleza? E, em breve, a gente vai estar lançando tudo pra todo mundo, tá? A gente tá fazendo por etapa, a equipe toda tá usando e tá dando certo, mas a gente vai liberar isso pras pessoas, esses dias agora, a gente avisa. Ou se você tá vendo isso aqui depois, não sei quanto tempo depois, quem sabe já, pra quem vai assistir gravado aí depois, já tá liberado, bota até dentro e tá assistindo a mentoria, né? Então, muito bom. Eu tô animado demais, porque quase ninguém, praticamente... Não sei se alguém tem isso, acho que não tem. Se tem, eu não sei ainda, mas a gente tem. E o que tem lá dentro, o pulo do gato tá tudo lá dentro. Tudo lá dentro, gente, é incrível. Você ganha dinheiro do livro. Por mim, tá bom? Amando, vamos descansar. Vamos embora. Vamos embora. Então, bom demais, gente. Parado de gravar. Compartilha esse troço aí, clica no link, Inscreve no canal aí, faz o que tem que fazer aí, tá? Comenta, que a gente encontra aí na próxima aula, na próxima mentoria, tá bom? Vamos lá, tchau, tchau. Obrigado, Ana. Valeu. Valeu.